MÚSICA 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 vasculinas, feminina e também disputa de cinturão. Continua em O Hugo, categoria. Peso leve até 66 quilos. Mas antes, vamos de M&A Profissional Feminino, categoria. Peso valha até 52 quilos. Sem mais distingue, Combinamos a perna para comparecer no rock idólico Maria de Jesus Capotinha Combinamos a perna para comparecer no rock idólico Maria de Jesus Capotinha E a sua adversária do córner vermelho, Julia Luisa Storr E a sua adversária do córner Maria de Jesus Capotinha Combinamos a perna para comparecer no rock idólico Maria de Jesus Capotinha Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a apresentação oficial das coletas. Lembrando que essa luta é uma luta de DNA profissional, presião 3 aulas de 5 litros, categoria Itália, até 52 quilos, onde vemos a apresentada lutadora, como ela é assim, ela tem que ter um chão de arte no seu papel profissional de liberar o mundo, representando as harmonias, a FG, a FG, a FG, a Cidade de Belo Horizonte, Maria, que os vizinhos, é FG! Maria, que os vizinhos, é FG, a 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 Cidade de Belo Horizonte, Participando o registro da primeira construção, a Cidade de Belo Horizonte, é FG! Te para adivinhar sem rir de raiz Júlia! Brilhante do céu! Eu adorarei tudo nesse combate Que será o erro de verdade Maria! Aleluia! 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 Está aí senhoras e senhores, começando então agora o MMA profissional Esse é nosso convidado especial está aí as duas atletas Marias de Jesus Versus a Julia ihrenus Maria de Jesus, Capetinha 50% Jesus, 50% Capetinha Versus a Júlia Storma, Júlia Tempestade Você que está acompanhando aí conosco A Júlia está toda de preto Inclusive uniformizada Com a camiseta da equipe Chaco Fight Team E a Maria de Jesus Está de shorts lycra E um topzinho preto com os detalhes roxo Os detalhes preto na luva também E a Júlia é do corner vermelho Diferença, inclusive uma diferença grande De idade das duas atletas Maria de Jesus, 32 anos E essa daí que está por cima É a mais nova, é a mais jovem 19 anos para Júlia Storm Acompanhando de perto ali o Elber Braga Que já consegue uma montada ali A Júlia Storm Tenta escalar ali Para não deixar Com que a Júlia mantenha a posição A Maria de Jesus Que está em uma posição incômoda Agora, precisa sair dali Com as costas chapadas no chão A Júlia vem dominando Na montada Vem conseguindo bons golpes ali Na região da linha de cintura Ali nas costelas Da Maria de Jesus E vem pontuando aí a Júlia Storm Lembrando que MMA profissional O tempo é maior do que o MMA amador São cinco minutos cada round Portanto a previsão São três rounds de cinco minutos Aí agora Vem aplicando uma ótima sequência A Júlia Storm Bem absorvida ali pela Maria Consegue de novo Fazer a postura E imprimir um grande Ground and Pound Duas ótimas cotoveladas Veladas agora Da Júlia Storm Para cima da Maria Está passando Cortando um dobrado Está difícil sair dali A Maria Enquanto isso A Júlia vem batendo De cima para baixo Conseguiu ali Vai para o Armiloc Ótima posição Que linda vitória De Júlia Storm Para cima de Maria de Jesus Um lindo Armiloc E o que fica é isso Está aí as duas atletas Se cumprimentando E já vamos para o anúncio Oficial da vencedora Daqui a pouco eu volto E já vamos para o anúncio Tudo bem senhoras e senhores Vamos para o anúncio Horizontal Oficial deste combate O árbitro Velha Taga Atenção com a luta Aos dois minutos E 30 segundos Do primeiro round Sendo assim Vitória E a finalização A melhor que foi Júlia Pusá Score 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 Diz O que é isso?